...vinte vezes o peso do seu corpo. Você pode fazer isso? Nosso potente suplemento é feito por 25% de verdadeiro leite de texugo. Se você ligar agora, vai receber duas caixas de leite de texugo. Pelo preço de uma. Dá uma olhada no corpo da Yolanda. É puro leite de texugo.